Gratidão aos seres de luz. Graças aos seres de luz, aos extraterrestres, a estes seres que estão em outras dimensões e que são seres iluminados, seres de luz, as catástrofes que acontecem aqui são amenizadas e muitas vezes evitadas. Eles formam um cinturão energético espiritual com alta tecnologia e impede que seja mais avassalador do que seria. Mas eles nos pedem muito para que nós possamos ajudá-los com as nossas boas vibrações, os nossos bons pensamentos. Que nós vibremos no bem, no bom, no belo, no positivo. Que nós tenhamos pensamentos elevados e que nós cuidemos melhor da natureza. da natureza, literalmente falando, dos rios, dos mares, das plantas, do planeta Terra e também da natureza humana. Não contaminando com os nossos pensamentos malévolos de raiva, de inveja, de vingança, de intolerância. Tudo isso prejudica o planeta. Tudo isto forma camadas que podem desaguar em catástrofes coletiva ou pessoal em forma de doença. Portanto, amigos, vamos fazer uma corrente, uma corrente do bem, de bons pensamentos. Vamos nos melhorar internamente e projetar luz para o nosso amado planeta porque o planeta Terra é a nossa morada, é a nossa casa. Se ele estiver contaminado, se ele sofrer, sofremos juntos. Eu agradeço imensamente a estes seres de luz e a você que está compreendendo a profundidade desta mensagem. Obrigada por curtir, compartilhar e se inscrever. E mais uma vez, gratidão eterna, seres de luz, estejam conosco sempre. Amém. Amém.